O nome dele vai na cidade chegar O nome dele é toda a vida Olha a peca daí, como é que tá? Seu coração tá mais jogado de vazão Acredita no amor Eu só te peço mais uma vez Me faça esse favor Eu me venci em mim Pra passar tudo em mim Eu prometo que vai ser feliz Eu prometo que vai ser feliz Pra vencer em mim Pra passar tudo em mim